Dores nas juntas, dores nas articulações, punho, cotovelo, tornozelo, joelho. Pense nas articulações do seu corpo e pense nas dores que você pode estar tendo ou que alguém que você conhece está tendo essas dores. Pense em artrite e pense em artrite reumatoide. Existe um mineral chamado bóron que é muito bom para resolver esses problemas. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link de um estudo que foi feito conforme a ciência, duplo cego, com placebo e essa coisa toda, dizendo, mostrando que dos estudados, 71% deles teve uma melhora muito significativa na artrite e principalmente na artrite reumatoide. O bóron, ele é um micromineral chamado de trace mineral. E o bóron, ele é muito interessante porque ele é um trace mineral cofator enzimático, ou seja, muitas enzimas necessitam dele como um cofator, ou seja, ele vai cooperar com elas. Inclusive, a produção de cortisol também está ligado ao bóron. Tanto é que você sabe que um dos medicamentos usados para esses dois tipos de doença que eu acabei de dizer, artrite, artrite reumatoide, é a prednisona. E a prednisona é, na verdade, um análogo do cortisol, ou seja, é um anti-inflamatório produzido em laboratório. E o bóron, ele faz com que a produção de cortisol, ela melhore. É claro que muitas pessoas têm o cortisol elevado, principalmente em problemas com estresse. Mas em casos, por exemplo, de doenças autoimunes, geralmente os pacientes são tratados com corticoides. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, pensando em bóron e produção de cortisol, você vai ver também que ele é muito interessante para a produção dos hormônios sexuais, principalmente testosterona e estrogênios. Então, ele pode também ser usado no pós-menopausa. Ele pode ser usado, por exemplo, para quem tem disfunção erétil. O bóron, ele ajuda na síntese de vitamina D pelo seu organismo. E ele também é antimicrobiano. É isso aí, você já viu falar em borax? O borax tem na composição dele o bóron. O borax é um produto de limpeza, né? Vocês sabem disso. Esse estudo que eu vou deixar para vocês aqui fez um teste com algumas pessoas e elas usaram 6mg de boro. Sem efeito colateral nenhum. Então, de repente aí, você pode até pensar em suplementar com boro. É um micromineral, é barato. Ele é um micromineral, um trace mineral, assim como o selênio, assim como o iodo, assim como o cromo. E é muito importante para a síntese, principalmente como cofator enzimático no nosso corpo. Nutrição ortomolecular, oligoterapia, terapia nutricional. Todas essas três disciplinas estão diretamente ligadas com isso que eu acabei de dizer para vocês aqui. Com os minerais e com os nutrientes dos nossos alimentos. E essas disciplinas são parte do curso de naturopatia. Na verdade, o curso de naturopatia tem mais de 24 disciplinas. Terapias naturais que você vai aprender. É uma faculdade com curso de naturopatia em nível superior. E a formação é dois anos, tá? No término desses dois anos, você vai receber o seu certificado podendo atuar como terapeuta naturopata. Trabalhar na área da saúde, tendo a sua própria clínica, atendendo os seus próprios clientes, pacientes. Olha só que maravilha. Você que quer trabalhar na área da saúde. Não quer ficar lá cinco anos ou seis na faculdade para estudar medicina ou para estudar qualquer outro curso na área da saúde. Você tem um curso EAD, ele é totalmente online, à distância. As aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor. E é apenas dois anos, 24 meses. No final desses 24 meses, você querendo pode atuar como terapeuta naturopata. E o melhor de tudo é que você vai resolver problemas de doença usando métodos naturais. Terapias naturais. Totalmente credenciado pelo MEC, o curso. Você não terá nenhum problema com as autoridades. Se caso você quiser abrir a sua clínica. Então, se você ficou interessado, se isso chamou a sua atenção e você quer trabalhar na área da saúde, essa é a sua oportunidade de se tornar um terapeuta naturopata. O telefone está aqui embaixo. É o WhatsApp. Você vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da indústria da saúde, que é um dos melhores terapeutas do Brasil. E ele vai mostrar pra você o que você deve fazer pra começar o quanto antes a sua faculdade, o seu curso de naturopatia em nível superior.